Os simples atos de caminhar, mover os braços ou o pescoço se tornaram desafios doloridos para o seu Eloir, que sempre trabalhou como mecânico No começo ele sentia pequenas dores, mas com o tempo começou a perder os movimentos Foi ao médico e descobriu que estava com hérnia de disco, doença grave na coluna Fui para Cuiabá, fiz a cirurgia em 2001 Aí voltei, fiquei um tempo parado, voltei a trabalhar de novo A empresa que eu trabalhava anterior me pegou de novo Só que eu comecei a trabalhar e não aguentei Eles me tiraram, me colocaram em outro setor, fizeram tudo A empresa que eu trabalhava me ajudou muito Mas aí não teve jeito, aí eu fui para o INSS Eu fiquei cinco anos lutando para lá e para cá, para lá e para cá Fazendo perícia, me dando alta Até que conseguiram me dar minha aposentadoria por invalidez em 2010 Segundo ele, vários exames comprovaram a impossibilidade de fazer esforço físico Ou mesmo pequenos movimentos Mesmo sendo submetido aos exames e tomando medicamentos durante todo esse tempo Seu Eloir recebeu a notícia de que a aposentadoria por invalidez seria cancelada E que estaria apto a trabalhar Eu fiz a revisão, levei todos os exames de novo, ressonância, tudinho, laudo de médico Aí chegou lá, o perito simplesmente disse que eu estava em tratamento E voltou eu para o auxílio doença E me deu 18 meses 18 meses só para mim Aí, como já faz nove meses Agora o meu salário foi reduzido pela metade E eu só tenho benefício até mês 9 de 2019 Aí eu estou de alta Ele disse que eu estou hábito a trabalhar Eu queria saber dele Se ele tem uma empresa que me empregue Eu todo condenado Que não foi, não é eu Um médico, fui no médico Um especialista Ele chamou a minha esposa Que não quis nem falar para mim Que disse que eu não tinha condições O meu problema era irreversível Que ele ia me dar o laudo Me deu o laudo para mim me aposentar E agora simplesmente estão me tirando E eu agora não sei mais o que fazer De acordo com a lei, o Instituto Nacional do Seguro Social Tem autonomia para tomar estas e outras decisões Contudo, com base nos exames médicos No caso do senhor Eloir, por exemplo A justiça considera que a situação precisa ser reavaliada Já que a vítima não possui condições de retornar ao trabalho A atitude adotada para o senhor Eloir Ela não foi adequada nos termos da legislação Eu acredito que a postura deles fazerem a aplicação Do que prevê o decreto 3048 de 99 Pertinente ao entendimento de que ele teria tido alguma melhora E a redução do valor do benefício previdenciário dele Para a posterior cessação em um período de seis meses Ela não condiz com a realidade fática Diante ao quadro de saúde do senhor Eloir Como já houve um posicionamento do INSS junto a ele Pertinente a isso Eu acredito que o correto seria que ele Através de um profissional de sua confiança Fosse atrás de seus direitos para poder vê-los preservados Tentamos ouvir um representante do INSS Mas ninguém quis falar com a equipe Na saída, encontramos um senhor sendo atendido às pressas Segundo testemunhas, ele estava desde cedo esperando ser atendido E acabou desmaiando Esta mulher diz que o atendimento no local é desumano Eles são muito frios Eu vim trazer o meu pai para que aumente 25% do salário dele Porque ele tem 82 anos Ele é cego, ele usa a sonda, já tem 3 anos E eu sou a tutora dele Aí quando a gente chega para a perícia A médica não olha para a gente Simplesmente ela falou com ele E disse, deixa o documento aí Não permitiu que eu ficasse lá dentro E ele é assim, ele é muito instável E ele não sente segurança por não enxergar Este outro homem Diz-se ter sido expulso da sala de exame Cheguei lá dentro para fazer a perícia A doutora queria que eu fizesse os movimentos Que eu não estou conseguindo fazer Eu estou com problemas sérios na cervical e na lombar Perna de disco E ela simplesmente ficou estressada Dizendo que não ia mais fazer minha perícia Porque eu não estava querendo fazer o movimento Aí eu falei, doutora, mas eu não estou conseguindo fazer esse movimento Que a senhora está querendo Ela falou, então saia daqui Você não quer fazer a perícia, saia daqui De um tom, eu fiquei até sem jeito de falar alguma coisa com ela E peguei e saí Falou com essas palavras? Com essas, num tom alto Então saia daqui que você não quer fazer a perícia Eu fiquei sem jeito Aí eu peguei e saí, me retirei da sala Seu Eloir tentou recorrer, mas sem sucesso Fui lá na agência, me deram a senha Eu fui, agendei, voltei lá Mas não adiantou nada A família espera uma solução Mas essa preocupação é com ele, né? Eu estou preocupada com ele Porque daí não dorme Fica assim, quieto E quem tem esse problema igual a ele Tem que, ele não é único Tem vários também que tem Fica assim nesse estado Obrigado